Estamos aqui, Sr. Presidente, para fazer alguns registros que considero relevantes para o Estado do Piauí, um Estado que tem várias regiões fisiográficas, dentre elas o semiárido, que representa 62% do território piauiense, ou seja, uma área de 152 mil quilômetros quadrados. Enquanto isso, o Estado do Piauí também tem a região dos Cerrados, que limita-se com a região dos Cerrados do vosso Estado, o Estado do Maranhão. Bom, Sr. Presidente, eu trago aqui alguns dados por considerá-los importantes, porque eles traduzem um drama que talvez venhamos a viver, não só o semiárido do Piauí, mas o semiárido do Ceará, o semiárido da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do próprio Estado do Maranhão, ou digo melhor, do Estado da Bahia. Eu trago aqui, Sr. Presidente, alguns dados que nós escolhemos com relação à precipitação pluviométrica em municípios do semiárido, que limitam-se com o Inhamuns do Ceará, região muito castigada pela seca, que limitam-se também com o Pernambuco, o semiárido do Pernambucano, o semiárido da Bahia. E eles traduzem esses dados por viométrica com uma preocupação muito grande. Haja vista, Sr. Presidente, veja que ao longo dos últimos sete meses, que é exatamente o período invernoso, não só do Estado do Piauí, mas dos demais Estados do Nordeste, cidades, municípios, digo melhor, como fronteiras, Pio IX, já tiveram uma prestação média anual numa série histórica de 60 anos, hoje, esses municípios de Pio IX e fronteiras tiveram uma prestação pluviométrica nos últimos sete meses de 204,8 milímetros. Isso é preocupante. Se nós considerarmos que fronteiras tem um açude com um volume máximo de 52 milhões de metros cúbicos, tem hoje 1,5% de água, ou seja, abaixo do volume morto. Pio IX, que tem outro açude que chama-se Cajazeiras, 24,7 milhões de metros cúbicos, tem 0% de água. Ou seja, a prestação pluviométrica que caiu no município de Pio IX não foi suficiente para entrar a água, o mínimo, nessa barragem, nesse açude, de 24,7 milhões de metros cúbicos. A mesma coisa, Simões, foi uma média pluviométrica de 202,6 milímetros, muito abaixo da média, quer dizer, da metade do que chove naquele município. Paolistana também, um pouco acima, 347 milímetros, São Raimundo Nomato, 327 milímetros. Pimenteiras também, um município que limita-se, como em Amunço do Ceará, São Miguel do Tapuio, em torno de 232,6 milímetros. Isso nos preocupa, porque está encerrando o período invernoso, já com uma situação dramática como essa que nós passamos essas informações através de dados oficiais. Se nós compararmos, Sr. Presidente, com Teresina, que tem uma precipitação média pluviométrica de 1.300 milímetros, em 2015 choveu 535 milímetros, quer dizer, muito abaixo da metade, 40%. Em 2016, o ano passado, em Teresina, choveu a metade da média anual de uma série histórica de 60 anos. E este ano, ou seja, esse período invernoso, não chegou a 700 milímetros. Isso traduz uma grande preocupação. De outra parte, Sr. Presidente, nós temos aqui também o volume de água dos reservatórios importantes do nosso semiárido, ou seja, a barragem, como eu me referi anteriormente aqui, por exemplo, a Algodões, em Curimatar, tem apenas, é uma barragem de 247 milhões de metros cúbicos, tem apenas 40, ou seja, 16,19% de sua capacidade máxima. Assuntos de barreiras, como eu disse anteriormente, 52 milhões, tem apenas 1,52. O assunto bocainha, que fica na região de Picos, aliás, esses assuntos que eu estou me referindo aqui, Sr. Presidente, ficam na região semiárida, a região mais crítica do Estado do Piauí, com reflexo profundo no abastecimento de água de suas populações. O açude bocainha, por exemplo, que tem 106 milhões de metros cúbicos, capacidade máxima, está com 16 milhões, ou seja, 15,8%. O açude estreito, que fica na mesma região, em Padre Marcos, com a capacidade de 23,9% de 23,9 milhões de metros quadrados, metros cúbicos, digo melhor, Sr. Presidente, tem apenas 10%. E essa barragem tem, abastece, é para abastecer, e eu vou me referir posteriormente, a uma adutora que deveria ter sido concluída há algum tempo. O açude, a barragem, o açude de Petrônio Portela, com uma capacidade máxima de 181 milhões de metros cúbicos, tem apenas 8%. Piaus, que fica naquela região ali de São Julião, é uma barragem de 104 milhões de metros cúbicos de água, tem apenas 6 milhões, ou seja, 5,7%. Ou seja, o insuficiente para chegar ao mês de julho, junho, julho. E eu pergunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, e os meses que advirão a partir de agosto? Como vai viver esta população? Então, isso tudo nos preocupa, principalmente, Sr. Presidente, nós queríamos também trazer aqui uma preocupação que não é só minha, mas do próprio governador do Estado, dos parlamentares com assento aqui no Congresso Nacional, diz respeito a algumas adutoras que foram iniciadas no passado, uns há distantes e outros mais recentes, mas esse aqui, por exemplo, que teve início, essa adutora do Sudeste, que teve início em 2003, 2003, e está parada. Há um esforço muito grande do ministro da Integração, através da Codevasp, do próprio governo federal e de todos os parlamentares. do Estado, Sr. Presidente, era para abastecer os municípios de Alegreto do Piauí, Belém do Piauí, Caldeirão, o Grande do Piauí, Francisco Macedo, Marco Holand e Padre Marcos. E ainda, isso são recursos oriundos do Ministério da Integração e do Ministério, e digo melhor, da Codevasp. Há um esforço grande e redobrado do ministro Helder Barbalho, no sentido de retomar, reiniciar essa adutora, bem como uma outra adutora também, do Ministério da Integração, que leva água do açude, uma grande barragem de Genipapo, no açude Piauí, no município São João do Piauí, para o município de Dom Inocêncio, que passa por seríssimas privações ou falta de água. Veja, nesse período de invernoso, como nós chamamos lá no Estado do Piauí. Temos também, Sr. Presidente, a adutora de Piaus, que é esse assunto que tem apenas, que tem apenas, Sr. Presidente, 5% dos 104 milhões de metros cúbicos de água. Essa aqui, a situação é dramática. Os senhores prefeitos e prefeitas dos municípios de Alegrete do Piauí, Campo Grande do Piauí, Vila Nova do Piauí, São Julião, Fronteiras e Pionones, já buscaram o governador, procuraram o governador e tenho informações que virão em comissão na próxima caminhada de prefeitos aqui em Brasília procurar, Sua Excelência, o Sr. Ministro da Integração. O açúcar de Piaus, que está com 5% de água, ou seja, 5, 6 milhões de metros cúbicos insuficientes para chegarmos daqui a 60 dias. Então, Sr. Presidente, é uma situação dramática que nós queríamos, ao fazer esse registro, mostrar, testemunhar a nossa preocupação com os meses que virão no verão deste ano. E dizer, por outro lado, Sr. Presidente, que o Exército Brasileiro, através da Operação Carro-Pipa, sob o Comando Militar do Nordeste, tem realizado um grande trabalho no Estado do Piauí, beneficiando 76 municípios, abrangendo uma população de 224 mil piauiense, exatamente nessa região crítica do nosso semiárido. E o Exército atua, Sr. Presidente, com os dois batalhões de engenharia e construção, lá do próprio Estado do Piauí, que é o segundo e o terceiro BEC, Batalhão de Engenharia e Constituição, além do 4º Batalhão de Engenharia, sobre o Comando e Coordenação do 25º Batalhão de Caçadores. Portanto, Sr. Presidente, ao terminar esse nosso pronunciamento, eu queria, só por último, registrar uma esperança que pare sobre 51 municípios dessa região, que trata de uma iniciativa nossa, da CPRM, Serviço Geológico Brasileiro, que concebeu, através de seus geólogos, de seus técnicos, a doutora do sertão. E nada mais é, Sr. Presidente, do que captar a água daquele grande mar subterrâneo, grande rio subterrâneo, que é o Aquífero Cadeça, lá no Gurgueia, onde já existem 38 poços tubulares profundos, algum deles com diâmetro de cor... Só para concluir, desses poços já até furados, com 40 centímetros, 50, 60, até 70 centímetros de diâmetro, com razão a mais de 40 anos jorrando água, enquanto bem próximo, bem próximo da região semiárida, passando privações. Então, esse projeto que nós estamos nos articulando, trabalhando junto ao Ministério da Integração, o Governo Federal é fazer uma doutora, levando esta água para 51 municípios, beneficiando diretamente uma população, um universo de habitantes de 600 mil pessoas. Então, com esses registros, Sra. Presidente, me dou por satisfeita e agradeço a tolerância de Vossa Excelência.